Neste vídeo iremos tratar de subconjuntos e conjunto das partes. Ok, pessoal, conforme foi anunciado, então vamos tratar do subconjunto, mas antes eu deixo para vocês o link que dá acesso aos vídeos que eu estou produzindo de teoria dos conjuntos. Quem não assistiu aos vídeos anteriores, aí está o convite. Mas voltando ao subconjunto, e aqui está subconjunto, eu vou pegar inicialmente um conjuntinho aqui, 1, 2, 3, 4, é um conjunto. O que seria um subconjunto? Aqui eu tenho três representações e vou explicar o que é um subconjunto. O subconjunto é um conjunto formado pelos elementos do conjunto. Então, eu tenho aqui o conjunto B, é um subconjunto de A, porque nós temos o elemento 1, 1, 2, 2 e o 3, o 3. Ok, os elementos do conjunto A estão aqui, então ele é um subconjunto do conjunto A. B é um subconjunto do conjunto A. Também aqui nós temos 3, 4, 3, 4 elementos que estão no conjunto A. Logo, o C também é subconjunto do conjunto A. Aqui nós temos um contra-exemplo, 4, 5. Vocês vão ver que tem 4, mas não tem o 5. Se não tem o 5, então o conjunto D não é subconjunto do conjunto A, porque tem um elemento que não está no conjunto A. Para ser subconjunto, tem que ter elementos que pertencem ao conjunto A. O 5 não pertence ao conjunto A, logo o D não é subconjunto do conjunto A. O E aqui é outro exemplo que eu vou dar, é o conjunto vazio. O conjunto vazio é pegar esse pedacinho aqui, essa chavezinha aqui, e eu tiro todos os elementos e fica só a embalagem, pessoal. Só o saco vazio. Então, o conjunto vazio também está aqui. Então, o conjunto vazio também é subconjunto do conjunto A. Conjunto vazio a gente já viu que pode ser representado por um risquinho, uma bolinha e um risquinho, sim. Também é o conjunto vazio. Mas eu prefiro representar, sim, porque daí vocês enxergam que essas chaves estão aqui. Foi só eliminado os elementos. Então, é o saco vazio. Novamente, agora, fazendo outro exemplinho aqui para vocês, o conjunto F é o próprio conjunto A. Eu vou colocar aqui para vocês o conjunto F. Vai ser o conjunto 1, 2, 3. Pessoal, eu estou só copiando. Eu copiei todo o conjunto A. Então, o conjunto F é igual ao conjunto A. Logo, deixa eu colocar aqui para vocês uma cor diferente, para ficar padronizado, não era vermelho aqui, é azul. Então, o conjunto F também contém os elementos, contém elementos do conjunto A. Logo, o conjunto F é também um subconjunto do conjunto A. Então, está aí, pessoal. O subconjunto do conjunto A são aqueles conjuntos que têm elementos que pertencem ao conjunto A, ou até mesmo nenhum elemento, que daí fica só os parênteses que estão aqui. Tá? Subconjunto, então, é isso, pessoal. Vamos passar agora para o conjunto das partes. Então, aqui estamos, pessoal, o conjunto das partes. Lembrando aqui que nós temos que o conjunto das partes é o conjunto formado por todos os subconjuntos de A, sendo que o A está aqui representado. É um exemplinho que eu botei, né? Todos os subconjuntos que eu posso fazer disso aqui é o que nós vamos analisar. O primeiro subconjunto que eu posso fazer a partir do conjunto A é o conjunto vazio. Ok. Então, o primeiro é o conjunto vazio, ou seja, é somente as chaves. Já mostrei para vocês. Então, o primeiro subconjunto. Depois, nós temos o conjunto formado pelo 1, O, é outro subconjunto de A. O conjunto formado pelo 2, é outro subconjunto de A. O conjunto formado pelo 3. Depois, ainda continuando, 1 e 2, novamente, 1 e 2, vírgula. Depois, 1 e 3, 1 e 3. E, finalmente, 2 e 3. Opa, já fiz 1 e 3, 1 e 2, e 2 e 3. 2 e 3. E o último, que é o próprio conjunto A. 1, 2 e 3. Está ok. Aí está, então, a representação de todos os subconjuntos que eu pude formar do conjunto A. Então, isso é o conjunto das partes. Então, é o conjunto formado por todos os subconjuntos de A. Fiz aqui, pessoal. Então, aí está os conjuntos das partes. Agora, eu vou fazer um comentário com vocês. Vejam que o conjunto vazio aqui é um elemento. Em relação ao conjunto das partes, ele é um elemento. Então, eu posso dizer que o conjunto vazio, aqui está, pertence ao conjunto das partes. Aí está. O conjunto formado pelo 1, o conjunto formado pelo 1, pertence, porque ele é um elemento, e aí a relação entre conjunto e elemento é o conjunto das partes. Também, né, pessoal? Não vão confundir que este 1 aqui, entre parênteses, entre chaves, quer dizer, não vão confundir com isso aqui, ó. 1 está contido no PA. Não é isso, pessoal. Por quê? Porque este 1 entre chaves, ele é um elemento, e essa representação relaciona conjunto com conjunto. Então, isso aqui, ó, está errado. Então, o que nós temos que usar é pertence, que é elemento e conjunto. O PA é um conjunto e cada um deles é um elemento, usando este símbolo aqui. Reparem bem também que nós temos quantos elementos aqui dentro. Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oito elementos eu tenho aqui dentro. Então, tem uma formulazinha para a gente calcular o número de elementos do conjunto das partes. A gente bota 2 elevado na N. Olhem bem, pessoal. 2 elevado na N. O N é o número de elementos aqui. É 1, 2, 3 elementos. Então, continuando, fazendo o cálculo para saber quantos elementos vai ter o conjunto das partes deste conjunto aqui. É 2 elevado na 3. 2 elevado na 3 é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Aí está, pessoal. Oito elementos é o que nós temos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Então, fechou, pessoal. Essa é uma formulazinha para calcular quantos elementos eu vou ter a partir do conjunto das partes. Então, pessoal, esse vídeo é bem curtinho. Vou encerrando por aqui. Lembrando que toda semana estou postando novos vídeos do meu canal no YouTube. Então, inscreva-se para ficar bem informado. Se você gostou do vídeo, clique no positivo, divulgue nas redes sociais, comunique ao seu professor. A gente se encontra no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí O que é isso?